Desceu a aurora Desceu a firmamento, há movimento, sorriso no ar, o paco é linda, hoje se vão casar, vestem-se os patos que são arrigoni, rapaz assim me parece-se um senhor. É desta maneira, esse povo antigo, tem a tradição que arrasta contigo. E na pureza dos quinze anos, linda cobiçada por todos os ciganos, mas desde menina está comprometida, casar com ela para lhe dar a sua vida. Seus olhos pegueiam, buscando a ternura, do longe vieram, em caravana, homens e mulheres de raça cigana. Venha para a festa, cantar e dançar, darem-se vivo aos noivos que hoje se vão casar. Música 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 Música